Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal New Games, aqui quem vos fala é o New, e no vídeo de hoje vamos fazer uma pesquisa de preços e valores de Playstation 4 e Xbox Series S. Já que o Xbox One S sumiu das prateleiras, o único console aí da Microsoft com mais facilidade de estar encontrando seria o Xbox Series S. Vamos fazer uma pesquisa como está o preço tanto do PS4 e do Xbox neste vídeo. Mas antes eu quero pedir o seu super apoio, é claro, se você é novo aqui no canal e está aqui só de passagem, convido você a se inscrever em nosso canal, ativar o sininho de notificações, pois só fazendo assim o YouTube vai notificar quando tiver vídeo novo aqui no canal. Não esqueça também de avaliar o nosso vídeo deixando o seu super like, inscrito fiel deixa o like logo no início para fortalecer o nosso trabalho aqui no YouTube, tá legal? Sem mais delongas, sem enrolação, vamos para o vídeo. Bom, primeira pesquisa vamos fazer aqui no Amazon, no site da Amazon, né? E como vocês podem ver está numa super promoção aí do Xbox Series S, saindo a R$ 2.499, lembrando que esse preço tanto faz a vista como a prazo. Você pode estar parcelando também até em 10x sem juros de R$ 249,90, olha que bacana, né? E se você tiver aí o Amazon Prime for assinante, você tem o frete totalmente grátis, como vocês podem ver. Então, está aí bem mais barato do que o PlayStation 4, com certeza, por se tratar também de um console de nova geração. Então, Xbox Series S na Amazon R$ 2.499,00, podendo ser parcelado até em 10x sem juros. Bom, o próximo que iremos ver aqui é o PlayStation 4. O PlayStation 4 está numa super promoção também aqui na Abano. Perdão. Saindo aí por R$ 2.349,00, só que se você comprar ele a prazo, ele sai R$ 2.637,00, tá legal? Para vocês ficarem bem atentos a este detalhe. A vista R$ 2.349,00, com 10% de desconto. E a prazo R$ 2.637,00, saindo por 10x de R$ 263,78,00. O PlayStation 4 ainda está muito caro, então a opção que o pessoal está tendo é comprar o Series S por enquanto. Mas muitas pessoas não querem o console porque não tem o leitor e o HD interno dele, o SSD, é muito pequeno, né? Bom, na Magalu, Xbox Series S está saindo por R$ 2.601,00, né? E se você comprar a prazo, ele sai por R$ 2.738,00, parcelado em 12x de R$ 228,00. Ainda está um pouquinho mais caro do que na Amazon. Na Amazon, por enquanto, está sendo a melhor opção, saindo bem mais em conta na Amazon, né? PlayStation 4 na Magalu está saindo por R$ 2.696,00. E parcelado sai R$ 2.899,00, mais caro do que o preço sugerido da própria Sony, né? Saindo 10x de R$ 289,90. O PlayStation 4 está muito difícil, muito difícil mesmo. Aqui na Kabum, o Xbox Series S está saindo R$ 2.659,00, parcelado em 12x de R$ 221,00, sem juros no cartão. Lembrando que na Kabum você paga o frete, então tem que ficar sempre atento a esses detalhes, tá legal? PlayStation 4 na Kabum está saindo R$ 2.463,90, parcelado ele sai R$ 2.799,00. Pode parcelar até em 12x, né? Na Americana, o Xbox Series está saindo por R$ 2.519,00, né? Lembrando que é uma vez no cartão de crédito à vista. A prazo, vamos ver quanto que sai aqui a prazo. 10x de R$ 279,00, sai R$ 2.800,00 a prazo, ó. Tem que ficar muito atento. Lembrando que a Magalu e a Americana, você pode estar retirando esses consoles diretamente na loja, tá legal? PlayStation 4 na Americana, nossa, R$ 2.719,00. Vamos ver a prazo. 10x, a prazo sai R$ 2.799,00. Olha aí. Casas Bahia, PlayStation 4 saindo aí a R$ 2.603,00, aí, ó. R$ 2.603,00. Vamos ver as parcelas, quanto que sai. 10x, R$ 2.799,00. Pois é, pessoal, ainda está muito caro aí, né? Como vocês podem perceber, a única promoção bem em conta que temos aí é na Amazon. O Xbox Series S aí saindo por R$ 2.500,00, né? Muito barato. Realmente, pra quem quer entrar na nova geração, o Xbox Series S tá sendo a melhor opção por enquanto, né? Vamos ver o que vai acontecer aí. É uma Black Friday bem mais em conta neste ano. Eu acho que vai estar bem melhor do que o ano passado. Eu tenho quase certeza. É aguardar pra poder pegar aí uma promoção bem bacana, né? Bom, o vídeo é esse. Conto com o seu apoio. Se você é novo aqui no canal, convido você a se inscrever, ativar o sininho de notificações. Não esqueça também de avaliar o nosso vídeo deixando o seu like. Eu sou o New Games, vou ficando por aqui e aguardo você no próximo vídeo. Fiquem todos com Deus, até a próxima e valeu!